Música Valeu galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Meu Deus, que nome difícil E é o seguinte, se você gosta da série já vai deixando seu gostei Porque o episódio de hoje tá muito louco Então vamos lá, 15 mil gostei pra mais Naruto aqui no canal E é isso aí, vamos logo pro episódio que tá muito louco Que já começou bem pra caramba A gente começou numa luta, que é contra os Edsons Pra gente conseguir sair daqui de dentro e treinar Pra ir salvar a Rin, véi Agora é a hora que... Nossa, eu comecei a apanhar do nada, tá maluco, véi E aí, o que vai acontecer agora? Tá ouvindo alguém aqui, ó Vamos lá, pessoal, chegou a hora, Kakashi é muito mais forte que vocês Encontre o verdadeiro Tá no pé, né? Toma, logo um murrão na cabeça Tá na cara, qual é o verdadeiro? O que acontece se eu não encontrar um murrão dele? Tipo, será que eu tomo um couro? Ah, eu tenho que matar esse aqui, entendi Isso é tipo, dane-se Eu tenho que matar aqui dali, ele é o principal Entendi agora como é que é o negócio Mas antes eu tenho que arrebentar todo mundo aqui, né? Nossa, eu tô matando um monte já, véi Eu soube só de Ki Aí, obrigado Aí, agora sim, agora sim eu vou batalhar E mano, se vocês gostam dessa série aqui de Naruto Já deixa o seu gostei, demorou? Porque eu tive esse vídeo aqui batendo... Eu ia falar 100 mil gostei, beleza? Esse jogo batendo 15 mil gostei, eu trago mais Fechado? Pra vocês E é isso aí Agora vamos batalhar logo aqui Porque eu tô louco, mano Não, olha Mais reforçinha, sério Por que eu não consigo atacar? Eles conseguem me atacar Ah, legal Bacana Tô perdendo vida de bobo Certo? Ela nem tá perdendo vida Mas é claro Mas é claro Minata tem... Tá bom, beleza Encontre o verdadeiro Tá aqui, ué Na cara, tipo Não tem como me errar, mano E se eu der no errado? O que será que acontece? Eu vou fazer isso na próxima Eu vou dar um murro no errado Pra ver o que acontece Toma Olha só a vidona que eu tirei dele Ele já tá quase morrendo A próxima que ele vem É a que eu mato ele, eu acho Nossa, mano É um monte de zetos pulando Você não entende nada que tá acontecendo Eu só sei que eu tô batendo, velho Só diz que eu sei Olha lá Vai aparecer... Agora esse aqui vai ser o último murro Que eu vou dar nele pra acertar Encontre o verdadeiro Mano, eu vou dar no errado Vamos ver o que vai acontecer Eu fiquei curioso Ah, entendeu Eu fico tonto Ah, tá bom Entendeu Eu pensei que, tipo Sei lá Aconteceu algo demais Eu que fico tonto Ah, tem um... Ah, eu ia falar Tem outro sermizinho Eu vou... Eu vou querer matar ele na brincadeira Eu vou deixar ele voltar pra lá Depois ele vem pra cá de novo Vou matar... Eu quero matar ele na brincadeira Ah, ele não tá voltando Então quer dizer que agora Que eu vou matar ele mesmo? O que você tá fazendo assim? Nossa senhora Tem um monte de nego me atacando Tchau Agora que eu mato Mano, eu não consigo nem me mexer Caramba, eu tô brigando Sai daqui Vai, vai, sai Nossa Vem, você Vai, vem Não, é ele, caramba Vai Mano, eu não consigo atacar ele É tanto nego Aí, agora sim foi Tchau Matei Não, é impossível você tá vivo ainda Eu te matei, meu irmão Tchau Aí, morreu Caramba Finalmente E eu não sabia nem... Ah, agora é só matar os outros Os outros é rapidão Sabe o que eu tenho que fazer pra matar esse rapidão? Eu ia falar, dá um combo Mas deixa pra lá É só um murro, mata Então não pode dar só um murro Tchau Vem cá, vem Deixa eu dar um murro em você Vem cá, vem Pronto Só um murro já mata Já cadê? Tem mais um Tchau Tá correndo, olha lá Toma Já era, matamos Ah, já era Consegui matar eles Acabou o treinamento? Sério? Muito obrigado, pessoal Agora eu tô me sentindo mais confiante Ele fez o treinamento Finalmente Resultado da batalha Ah, eu consegui Ah, porque eu errei o murro Agora é a hora da cutscene Galera, agora eu vou ir embora Porque agora vocês vão ter que ouvir a historinha que vai acontecer Tchau Ah, não! Hã? Eu acabei de ir lá fora e ver essa tal Rin de quem você fica falando Ela está em perigo O que aconteceu? Ela e o tal Kakashi estavam cercados por um grupo de ninja da aldeia da névoa É, você ainda não consegue quebrar essa pedra Mas eu tenho que ajudar a Rin e o Kakashi Então vista o meu corpo Mas você trabalha para o Madara, não é? Concorda com isso? Você quer ajudar seus amigos, não é? Obrigado, Guru Guru Certo Você vai embora Obrigado por ter me ajudado Sim Estou indo embora agora Eu tenho que ir Vamos, me leve direto até lá Ok Deixe o caminho por minha conta Meus aliados estão espalhados por todo o mundo Isso vai ser muito fácil Como estão as coisas? Ai, ai, ai Não estão nada bem Eles ficam falando de experimentos na aldeia da névoa Eu, eu não entendi direito Mas parece que tem muitos e muitos ninja cercando a Rin e o Kakashi também E o que o Sensei está fazendo? Quem? O que acha que está fazendo o Relâmpago da Folha? Hum, eu não sei não Acho que está ocupado em outra missão Ele não está por perto Bem quando precisamos dele Kakashi Você tinha prometido Kakashi Por favor Você tem que proteger a Rin Logo estarei com vocês Chuva? Não São respingos da colisão Isso sim A Rin e o Kakashi estão lá Qual é o seu plano? Não é óbvio Já vou chegar atacando Mas o que? O que? Por que estou vendo essas coisas? Isso não pode ter acontecido Eu E o Kakashi Devíamos Protegi-la Kakashi Espere O que está acontecendo? O que? Foi assim que o óbito ficou do mal, mano Agora era a melhor cena do mundo Olha isso aqui, velho Mano, é a melhor luta do mundo essa daqui, mano Olha isso, na moral A gente está muito forte, velho Toma, toma Mano, essa aqui é a melhor luta do mundo Toma, agora é a hora do Jutsu Nossa, o Jutsu é o mais top, velho Ó, se liga, olha o Jutsu dele agora Mano, é muito top, na moral, velho Olha o tanto de ninja que está vindo para cima de mim E eu derroto com a maior facilidade do mundo, tá ligado? Toma, toma Olha, nossa, muito forte, na moral, velho Caramba Velho, essa aqui é a melhor cena do mundo, na moral Pra quem assistiu o anime, tá ligado, velho É a melhor cena do mundo, velho É a melhor cena do universo, do Naruto, na moral Se vocês quiserem assistir, depois vocês vão lá assistir, velho É quando o óbito fica ruim Tipo, não ruim, mas quando ele descobre os bagulhos aí E começa a ficar corrompido, tá ligado? Ah, lançando Jutsu em mim, filhão? O que você quer lançando Jutsu em mim? Olha o Jutsu que eu vou lançar em vocês aí, ó Toma um Jutsu aí, ó Seus merdinha Vai, continua vindo Toma, toma Nossa senhora Nossa senhora, que louco, mano Calma aí, deixa eu pegar esse aqui Dá licença Pei Haha Nossa, que na moral, que louco, velho A melhor cena do mundo, eu tô jogando ela Nossa Nossa Toma Ah, logo é uma bica Droof Nossa, que louco, mano Ha Seus merdinha Vou matar todo mundo agora, velho Vou matar todos, um por um Toma Ainda tenho mais duas ações pra fazer Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer, mano Eu tenho que desbloquear todas Pra ficar da hora Não, não era essa que eu queria Oh, e o louco do óbito é que tipo, ele controla a árvore Tipo, a árvore, tá ligado? O bagulho igual do Hashirama E também controla o fogo, mano Muito zika, na moral Ele é muito forte, velho Esse que é o da hora dele Pei Ha E aí, tem mais alguma coisa? Pei Ó Por que não conseguimos deter o último? Porque ele é forte, né? Vocês tão pensando o quê? Olha o Kakashi e a Rin, velho Eu não sabia que tinha eles nessa cena Eu pensava que era tipo, coisa da cabeça do óbito, só Acabou Acabou E agora, o que vai acontecer? Acabou mesmo? Nossa, deu Eu tenho 122, mano Acabou Caramba Acho que agora é a cena final, pessoal Então eu vou indo embora Fica com a cena final E é o seguinte Se você gosta certo, deixa o seu gostei aí Tamo junto Falou Tchau Fui Eu estou No inferno Nada nesse mundo acontece como realmente deveria E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser Inclusive trazer os mortos de volta à vida Rin, vamos ficar juntos Eu vou criar um mundo onde poderemos ficar juntos Então eu vou criar um mundo onde poderemos que você possa fazer o que quiser E aí Tchau.